Olá a todos, me chamo Emanuele de Oliveira Silva, sou mestranda no PPG Artes da UENG e sou coautora do artigo Trilogia da Pandemia, o vírus e a arte em interfaces poéticas, que serve de base para essa apresentação. Este artigo surge a partir de pesquisas realizadas pelo Laboratório de Poéticas Fronteiriças. Nosso objetivo é apresentar algumas interfaces poéticas desenvolvidas por membros do grupo. Elas foram, e estão sendo, realizadas no contexto de pandemia pela qual passamos desde o início de 2020 até agora. Dessa forma, o trabalho adere às ações de pesquisa das relações entre arte, ciência e tecnologia, dado que as obras trazem ao diálogo as descobertas científicas e as aplicações tecnológicas na produção e desenvolvimento de três interfaces poéticas, se valendo da ideia de Enação, como vista em Maturana e Varela, em 1997, e Varela, Thompson e Roche, em 1991. As instalações foram produzidas sob o impacto da pandemia na vida biológica, cognitiva, estética, sistêmica, social, etc., dos indivíduos submetidos à realidade de distanciamento social. Partimos das décadas de pesquisa e produção poética no campo das relações entre arte, ciência e tecnologia, bem como aproveitamos o foco dado a obras de característica digital durante a época pandêmica. A trilogia da pandemia é um conjunto de obras nativas digitais que buscam se relacionar de maneira poética com o contexto histórico, social, econômico, cultural, científico, cognitivo e estético pelo qual estamos passando. Ela é composta por três trabalhos, sendo dois lançados ao longo dos anos de 2020 e 2021, e o terceiro surgindo agora no segundo semestre de 2022. Essas três interfaces poéticas são consideradas happy art, ainda que nosso objetivo não seja defender uma nomenclatura ou categoria para elas. Podemos considerar, assim, como em outras produções do campo de artes digitais, que essas interfaces poéticas constroem um percurso visual que permite ao interator se tornar partícipe dos processos de agenciamento enquanto interage. É por esse processo de interação que se agencia não apenas a temática da pandemia e seus elementos visuais afetivos, biológicos, etc., mas os saberes prévios ligados ao mundo visível e poético. É por isso que podemos entender essas aplicações a partir do conceito de poesia digital, sendo esta, e aqui abro aspas, composta através do uso de ferramentas, métodos ou modelos surgidos após o advento das tecnologias digitais, estando submetida aos avanços tecnológicos digitais que possibilitam a sistematização de linguagens verbais e não verbais em uma mesma obra, de acordo com Gobira e Correia, em 2019. Utilizamos na trilogia também uma pesquisa em relação à sua característica de mobilidade enquanto happy art. Essa dimensão se relaciona com o campo do design de interfaces que lida diretamente com a interação do usuário na aplicação para aparelhos móveis. Olá, eu sou o Pablo Gobira, sou co-autor deste trabalho e vou apresentar bem rapidamente cada happy art da trilogia à medida que vamos vendo aqui alguns vídeos das aplicações em funcionamento. O primeiro aplicativo desenvolvido foi o Poemap, a Covid-19, produzida e disponibilizada ao público em 2020, dialogando de maneira poética com o contexto de início da pandemia. A obra foi desenvolvida utilizando a Game Engine Unit em sua versão 2019.3.11f1. Pela programação, nós nos apropriamos da câmera do aparelho de celular para transformá-la em uma câmera adaptada à realidade aumentada. Foi necessário criar uma imagem-alvo, uma target image, sendo a escolhida uma imagem representativa do vírus SARS-CoV-2, de maneira a possibilitar o mapeamento do ponto inicial de superfície para a projeção do conteúdo renderizado. A interação do usuário ou do interator acontece através dos toques na tela do celular, este servindo de inputs para um algoritmo que, de forma randômica, muda o posicionamento das coordenadas tridimensionais dos versos do poema no espaço virtual aumentado. E há também um outro algoritmo que realiza o deslocamento dos versos. Os versos aparecem saindo de dentro da imagem do vírus, afastando-se dessa imagem até seu apagamento no espaço de realidade aumentada. Já o aplicativo Lave as Mãos foi desenvolvido e disponibilizado ao público ainda em 2020, no final deste ano, ganhando o terceiro lugar no prêmio Shift Projetar o Mundo Após o Fim do Mundo, organizado pelo consórcio Delsur. Essa aplicação foi desenvolvida através do framework Flutter para a criação de aplicações móveis multiplataforma, utilizando a linguagem de programação Dart em conjunto com o SDK Android Studio. A programação consistiu no desenvolvimento de uma interface amigável que se apropria do relógio interno do aparelho de celular para configurar, durante um período, uma frequência de notificações para lembrar o usuário de lavar as mãos. Um cronômetro foi desenvolvido e, durante o tempo de 40 segundos, a aplicação mostra ao usuário um conjunto de 10 animações e 10 versos de um poema, ilustrando o processo de lavagem das mãos. Já a última produção da trilogia da pandemia foi intitulada Vacina Estética e é uma instalação em realidade virtual imersiva. A aplicação consiste da modelagem tridimensional de uma sala pequena de hospital e foi realizada no software Blender 3D, onde os efeitos visuais e texturas têm como objetivo reforçar os aspectos de aprisionamento do olhar no ponto de vista da imersão estereoscópica. Após a modelagem tridimensional, a programação foi realizada na Game Engine Unit 3D com linguagem de programação C++. A interação com os elementos gráficos da instalação acontece através dos movimentos da cabeça do Interator que o permite mover internamente na sala. Partes de um poema estão presentes nas paredes, permitindo que o Interator o descubra à medida que percorre a sala através de efeitos de luz e sombras. Bom, é isso. Esses são os trabalhos realizados aqui no LabFront. Nós agradecemos a atenção de todos. Fica aí o convite para lerem um artigo que sairá em anais da ANPAP e também convido todo mundo para acessar o nosso website, as redes sociais do LabFront, o nosso canal do YouTube. É isso. Até mais. Muito obrigado. Obrigado.